O Tite é o treinador mais bem dos ridículos para a seleção brasileira. Duas Copas do Mundo, ele não fez nada. Oito anos. O que ele fez? Que o Dunga não fez, que outros não fizeram. Ele chegou às quartas de final. É um treinador pequenininho. Pô, ele perdeu para a Argentina na final da Copa América. O Tite na seleção brasileira é um treinador medíocre. Medíocre. Que no Aurélio é mais ou menos. É o que eu sou na televisão. Díocre. É, mas mais ou menos. Sim, passei de ano. Está tudo certo. E ter saudações.